Você se lembra do advogado que bateu numa mulher no estacionamento na semana passada? O Cleide Milson foi suspenso pela OAB por 90 dias, mas parece que o advogado não está conformado, né Dani? Não, Dudu. E agora investigado mais uma vez pela Polícia Civil, desta vez por ameaçar o presidente da OAB, da Ética e Disciplina da OAB do Distrito Federal, o Antônio Alberto do Vale Serqueira. Ele teria, após a suspensão, começado a enviar mensagens de ameaças para o presidente e também para a família dele, ameaças de morte inclusive, Polícia Civil já nesse caso. De acordo com o presidente, essas ameaças começaram após esta suspensão e, em nota, a OAB do Distrito Federal se manifestou ontem, se solidarizando ao presidente e dizendo que nenhum tipo de intimidação vai impedir o andar da apuração dos fatos em relação a essa agressão que a gente mostra aí na tela. Nós repercutimos bastante esse caso aqui, né? O Cleide Milson, que acabou agredindo a colega também de profissão, após eles terem uma discussão por conta do cachorro do Cleide Milson, que estava sem coleira, acabou agredindo, indo para cima do cachorro desta advogada, da Gisele. Aí, após ele ter a suspensão de 90 dias, ele, não satisfeito, começou a ameaçar o presidente. Então, tudo sendo apurado, Polícia Civil em cima desse caso também, Dudu. Abre o áudio aí do vídeo. Vai fazer o quê? Vai me bater? Não. Vai me bater? Olha lá, olha. Ele bate no rosto dela, ela tenta pegar o rosto dele. Tem uma hora que ele joga ela no chão, ele tenta enforcá-la uma hora. Olha lá, puxou o cabelo, meu Deus. Um lado...